Tega ali só para, que me suco na situação É o Mickey, aí ué, tá mandando pra doer Vamo lá, carrega, estica Ela já sabe o lema da minha droga Em qualquer banda nós temos uma putada Dime que temi, você sabe suco Vai lhe buscar suco ou 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 suco Suco, 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 suco Essa miúda mata que mata Essa miúda mata que mata Essa miúda mata que mata Mexe, 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 mexe Toma, vamo lá É moleque do meu suco, a chave rata Vamo lá Livre em que ele trabalha Agarra suco, pira A menina beijinha Agora é malandinha Com suco da novinha Já tentou se mentir No motivo de fim Tá baixar Ai, tá pegado Tá baixar E aí, que o amor Ela já sabe o lema da minha droga Ela já sabe o lema da minha droga Em qualquer banda nós temos uma putada Dime que temi, você sabe suco Dime que temi, você sabe suco Vai lhe buscar suco ou suco Vai lhe buscar suco ou suco Vai lhe buscar suco ou suco Suco, 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 suco Vai lhe buscar suco ou suco Carrega Vai lhe buscar suco ou suco Vai lhe buscar suco ou suco Suco, 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 suco É o Miquel, o rei da pequena Checoma ali, carrega Ele é medece, não é suco ou pira Checoma ali, é Se não é suco ou pira Mano, mexe tudo Vai lhe buscar suco ou suco Vai, vai lhe buscar só com o suco Fundo que esse toque, mano, é do outro mundo Ai, vai lhe buscar, vai lhe buscar Vai lhe buscar só com o suco Ai, ai, carrega É o Mickey na técnica Se é isso, compira, mano, atira o suco Olha, Timidange A malta carregada A turma que sopeira Super malta, a turma do acidente As três eventos Família TQS Repórter da Neta diz Ele da Music O mais persistente do gueto